Atenção senhoras e senhores, espectadores da FTV Live, estamos começando a resenha, o campeonato de confraternização do Lelo, aqui na Arena Replay em Santo André. E vamos começar pelas semifinais, Caixa d'água e Léo Cardoso contra Zanol e Neto. Primeiro jogo aqui, resenha de final de ano, dezembrão, sexta-feira, meio de 46, coisa linda. Fomos chamados de última hora para fazer a transmissão, mas no fim das contas está sendo a gravação, mas tudo certo. E o jogo vem com Caixa d'água no saque. Neto tenta o pinga ali, a bola não passa, mas Léo Cardoso já estava ali na beira, embaixo. 1x0. Saque em cima do Neto, Zanol levantou na condição, Neto pinga para trás na qualidade, na maestria. Será que a gente tem replay? Será que temos replay aqui, minha gente? Temos replay, só tem que configurar. Video Source. Ok. Ok. Vamos lá, 2x1 é o jogo, hein? Saque no Caixa, Léo Cardoso, bola levantada, ele veio na paralela, defendida ali pelo Zanol. Bola, volta de primeira. Para deixar tudo igual no marcador, 2x2. Daqui a pouco a gente vai ter operação, tem o Lucão passando lá frente da câmera. Tudo certo. Saque no Neto. Zanol levantou, veio o Neto, defesa de meio fundo, estava esperto, Léo Cardoso, no contra-ataque, no xaque-ataque, estava ali o Zanol de segunda, acelera Neto. Na qualidade e inteligência, para fazer o terceiro ponto, 3x2 é o jogo. Zanol, saque no meio do Léo Cardoso, ele vem para atacar lá no fundo, boa cobertura do Neto. Zanol levantou o Neto, vai ter que mandar de graça, no peito do Caixa. Ele vem para atacar, Caixa d'água no pingo, Zanol defendeu, mas a bola foi para fora. Para deixar tudo igual no 3x3, virada de lado. Saque no Neto. Zanol, boa levantada, Neto defende ali o Caixa d'água. Ele vem no contra-golpe, para baixo, defende o Zanol, que ficou perdido ali em quadra. Vem de novo. Acabou errando a levantada, mas passou para o outro lado, 5x3 é o jogo. Saque no Zanol, Neto levantou o Zanol, veio o Léo Cardoso, defendeu de meio fundo, acabou quebrando. Vai ter que trocar de graça, de primeira, de peito, não vai cair nunca essa bola aí, Neto. No Shaq Ataque, Zanol. Bola boa. Bola boa do Zanite, defendendo tudo aqui, na primeira semifinal. Obrigado aí por passar na frente da câmera. Caixa d'água pinga para trás, Zanol chegou ali, mas a bola ficou baixa. 6x4 é o jogo. O Cardoso, saque em cima do Zanol, na levantada, Zanol veio no pico para trás, a bola no West. Vamos ver se o replay está funcionando? Ah, temos replay, olha que maravilha. Saque no Zanite, Netinho levantou, Zanol pinga de meio, estava lá embaixo o Neto. Ele vem no contra-golpe. Boa, bola do Léo Cardoso. 8x4, boa vantagem de Léo Cardoso. E do Caixa d'água, Hugo João Benetti. Essa primeira parcial da partida. Saque no Zanol. Levantada, Zanol de charro, que é ataque, menino, Zanite. Fazendo o quinto ponto. Ixi, o bacana aqui que não é para trás. Zanol. E aí, meu amigo? Vamos ver no replay de novo. Foi boa, foi dentro, foi fora. Confira comigo. Foi boa, aparentemente foi boa. Vamos lá, Caixa d'água levantou para o Léo, pinga para trás, estava lá, Zanol. Ele veio, Zanol, boa bola, explorando a rede. Fazendo, ó, pegaram o jogo, hein. 8x8, jogo, Lucão. Peraí que está dando mal aqui. O áudio ficou zoado. Acho que agora está bom. Vamos lá, Neto levantou para o Zanol, estava ali embaixo o Léo. Ele vem, errou levantado ali o Caixa. Tem a oportunidade de matar o ponto. Veio Neto na paralela. Temos replay, meu amigo. O que está acontecendo aqui, Lucão? Fala, rapaziada. Excelente sexta-feira para todo mundo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vamos pegar de surpresa com o telefone. Mas 10 horas da manhã falaram, vem com a equipe para cá e se virem. Estamos nos virando da maneira que dá. O porcão está no rolete. A Rezeia está armada aqui na replay. Isso é todo, André, Renan. Detalhe é que ontem eu fui numa confraternização dos amigos de longa data. Cheguei em casa às 4 horas da manhã daquele jeito. Acordei 10 e pouco com o Lucão. Renan, pelo amor de Deus, onde você está? Vem para cá. Eu para cá onde? O que está acontecendo, Jesus? Mas estamos aqui. Veio o Zanol. Boa defesa de meio fundo do Léo. Tem de novo a oportunidade. Neto. Só trocou a bola. Caixa d'água. Errou a levantada. Caixa. Zanol de graça passou no ombrinho lá. Pediu calma ali. O Léo, ele veio no meio fundo. Agora sim para matar o ponto, Lucão. Bela bola agora. É, rapaziada. Esse jogo aí, a gente está pegando aqui no quadrangular final da competição. Você vê que a resenha é resenha, né? A galera não tem uniforme, não tem nada. Aqui é raiz. Vou ler raiz aqui na replay, velho. Até o nosso placar ali está raiz, né, Lucão? Até o placar está raiz. É o Ronaldinho sentadinho ali, apitando, está vendo rede, está vendo nada. Mas é isso, vamos embora. Eu estava falando do nosso placar. Ah, o nosso também está. Não repara ali. A bola está valendo. Bom lance. Léo Cardoso levantou para o Caixa d'água de primeira. Neto, sem dó nem piedade. Para fazer 11 a 9. Lembrando que o jogo virou 8 a 4 para Léo Cardoso e Caixa d'água, hein? Os caras simplesmente fizeram 6 pontos enquanto o Léo e o Caixa fizeram 1. E aí, teste, 1, 2. Ficou bom? Vem Neto no saque. Saque curto. No peito do Caixa, ele veio com a ajuda da fita ali, pegou o Zanol. Ele vem no contra-golpe, pinga para trás e pinga para fora. Vai chegar o 10.10 a 1, Léo Cardoso e Caixa d'água. É, um vódio diferente. E aqui conosco, ele viola. O craque aí, viola. Fala, meu amigo. Quero pegar essa duplinha fraca aqui, ó. Vocês correm, né? Hoje aqui, acabou aqui, né? Vocês estão voando o que eu estou vendo. Que isso, que isso. Saque no Léo. Caixa d'água levantou. Passou de graça. Neto veio, mandou lá no fundo, defendeu o Léo. Caixa d'água levantou. Boa levantada. Agora defendeu o Neto. Vem ele no contra-golpe. No bloqueio de charque. Neto, tiram a diagonal ali. Da onde, Lucão? Olha só a bola. Caixa d'água foi para o bloqueio de charque. Ali não arrumou nada. Neto só esperou aqui. Opa, garotinho. Vai para cá que eu vou para lá, meu parceiro. Para fazer o décimo terceiro ponto. Treze e dez é o jogo. Treze e dez é o jogo. Quem ganhar aqui está na final. Saque no Léo. Caixa levantou. Léo, meio fundo. Bola fora. Bora. Não sei. É, acho que é o Freitas. O Freitas está jogando com quem? Lucas. É Freitas e Lucas? E aí, garoto. E aí, mocha que tá grado. Eu não quero tirar. Ô, Luiz. Sabe o que que tá a outra sênica? O que que é a outra sênica? Freitas e Lucas? A outra sênica é Freitas e Lucas contra BG e MV. As duplas das consoantes, né? Isso mesmo. A galera tá cada vez abreviando mais o nome. Eu sou o LC e tô aqui ao lado RN. Daqui a pouco não vai ser mais BG e MV. Vai ser B e M. Essa geração tá com tanta preguiça. Eita, o porco já tá assando, hein? Puxa o churrasco mais tarde. Os dois na bola ali, ninguém foi. Saca em cima do caixa. Léo levantou o caixa d'água lá em cima, na condição, na qualidade, no Pingo Paraguaio. Põe uma excelente levantada ali, Léo Cardoso. Colocou ele lá na condição e ele só conferiu. Bateu a testinha. 11 a 15, caixa d'água no saque. De primeira devolveu ali, Zanol. Falou, vai lá, Léo. Veio ele no Pingo, tava lá embaixo o Netinho. Ele vem no contra-golpe, Neto na paralela, defendeu o Léo Cardoso. Veio no charco. Ataque! Pulou muito cedo. Acabou perdendo o tempo de bola ali o Léo Cardoso. Confira comigo no replay. Bola até que ficou quase boa ali na levantada. Não foi aquela levantada, mas também tava ruim. Saque no caixa. Léo Cardoso, excelente levantada na diagonal. Caixa d'água agora aproveita. Fazendo 12 a 15. Nosso placar man ali, Ronald, tá meio perdido na marcação, coitado. Em vez de acrescentar, ele tá diminuindo, subtraindo. Zanol, boa defesa. Léo Cardoso, que consertada. Veio o caixa d'água na paralela de primeira. Neto não quis saber de nada. Depois de uma excelente consertada do Léo Cardoso, caixa d'água atacou na cabeça do Neto. E o Neto não tá querendo nem saber. Porque, pelas minhas contas, aqui é a sexta bola que ele passa de primeira. A vigilância da primeirinha está de olho em você, Netão. Defendeu Zanol de segunda. Acelerou Neto pra fora. Pra virar o lado da quadra. 13 a 17. Neto tá na ergonomia, né, Lucão? Tá, né, ele tá poupando ali, ele quer, termina finalizar essa partida logo, mas ainda tem jogo. Léo e caixa d'água elaboram a estratégia ali pra pegar. Tem que defender os matchpontes aí. Saque no Zanol. Neto levantou o Zanite, veio pra acabar com o jogo. E garantir a vaga na grande final. Confira aí comigo no replay. É, meu amigo. Ele tá bem do lado aqui no porco no rolete. Bichão, porcão tá como. Pelo celular. Pelo celular. Ô, Coroa. Tem um bagulho de Wi-Fi? Obrigado. Obrigado. Bora lá pra outra semifinal. MV e BG contra Lucas Assis e Felipe Freitas. É ele que vem no ataque, Freitas, BG. Passou de primeira. Lucas levantou. Veio Freitas. Bola não volta. BG deu uma titubeada ali pra chegar na bola. 1x0 é o jogo. Vem Freitas no saque. Sacou em cima do BG. Ele vem pra atacar. BG pingou de meio. Tava lá embaixo o Lucas. No contra-golpe, Lucas. Lá no alto. Foi lá em cima. Pra fazer 2x0. Freitas. Saque no BG. Levantou o MG e BG. Mandou lá no fundo. Boa bola do BG. Fazendo o primeiro ponto. 1x2 no jogo. Saque em cima do Freitas. Lucas levantou. Veio no pingo de meio. Saque no BG. É. Veio Lucas. Pinga. Tá lá BG. Levantou. Veio. Mandou lá no fundo. Defendeu Lucas. Lucas. No chá. É o que é a taque. Amém. Vem aqui, vem aqui, Japa. Estamos aqui com o Japa. Veio o Lucas, atacou. Lá no fundo estava o BG. Ele vem no contra-golpe. Passou de graça. Lucas ficou ruim. A levantada, a bola não passa. Saque em cima do Lucas Assis. Freitas, bola levantada. Lucas Assis para baixo. E aí, JP? E aí, rapaziada. Tudo certo? Tudo certo e nada resolvido. Jogou? Como é que foi? JP, a promessa do ano que vem. Pode escrever aí que o moleque vai voar. A promessa da bomba. 25. O jogo é 5x3. Marca aqui, ó. Aqui é o... Esse é o placar da esquerda. 5x3. E aqui é o placar da direita. Você vai operar o placar agora, Japa. 6. Agora aperta o 6. Virou 6 ali. Virou? Pronto. 3 está certo. O de cima é o placar esquerdo. Como é que eu passo para tirar o número de salário e colocar o outro? É só clicar. É. MV. Veio o BG no pingo para trás. Estava ali embaixo. Lucas Assis. Eles vêm no contra-golpe. Confira comigo de novo no replay. A pancada. Para baixo. Agora 7x3. 7x3. Aí. Aí. Já contratado pela FTV Live. Veio o BG na paralela. Ensina ele a pegar o... Olha só. Olha só. Oito e quatro é o jogo. Vem Lucas Assis. Sacou em cima do BG. Ele veio no charque. Ataque. Boa bola do BG. Para fazer o quinto ponto. E o replay? E o replay? E o replay? E o replay? 6-8 é o jogo, hein, JP? Vamos lá, saque no Lucas Assis Freitas levantou Lucas Assis, meu amigo Que sabogada Confira comigo no replay Nossa senhora Sabogada, as bolas bateu na câmera 9-6 é o jogo, hein, JP? É isso aí Saque no BG MV levantou BG no Shark Attack pra baixo Tava lá embaixo o Lucas Ele vem no contra-golpe, Lucas, um pingo de meio MV defendeu Que consertada do BG, mandou lá no fundo Tava esperto o Lucas Assis Vem ele pra atacar o Lucas Assis Isso Excelente bola Do Lucas Assis Freitas colocou ele lá na uva Vem o BG Com a ajuda da fita Fazendo 7-10, é isso, JP? 7-10 Vem o Borges no saque Saque no Freitas Lucas levantou Freitas Veio no meio fundo Pegando a defesa Desarmada Pra fazer a virada de lado 11-7 Aí Bom? Não, né? O que eu falo agora, JP? Sacou pra fora Puta, mano Fala um lado, velho Horrível de saque de Lucas Assis Sacando pra fora 8-11 Saque em cima do Lucas Freitas levantou Lucas mandou Lá no fundo Tava o Borges Ele vem no contra-golpe Borges no pingo de meio Lido ali pelo Lucas De segunda acelerou Mas o MV defendeu Borges consertou o MV Atacou Meio fundo Tava lá o Lucas Freitas levantou Pro Lucas Assis Mandou no meio fundo Quebra a defesa De meio fundo O MV Essas horas você entra no comentário Ah, entendi Não é só você mudar o placar Tem que comentar, pai Pode cornetar Pode fazer o que você quiser 8-12 é o jogo Vem Freitas no saque Lá no fundo do saco Em cima do BG Vem ele pra atacar BG Mas foi muito fora Muito fora Pintou, pintou E no final não deu nada Não, pintaram foi bonito 3 e 8 é o jogo Vem Freitas no saque Sacou em cima lá do Borges MV levantou Vem ele agora na defesa Boa defesa de meio fundo Lucas Assis atacou na diagonal MV correu Pegou Vem ele no contra-golpe Fica na rede Que jogadaça ali do MV Mas acabou Acabou não passando em JP Defendeu bem pra caramba Só que a bola ficou um pouco baixa ali Verdade 14 e 8 é o jogo Freitas Sacou lá no fundo Em cima do Borges MV também Não conseguiu consertar Lucas na primeira Freitas na segunda Lucas na terceira Pra baixo Tá com pressa de acabar o jogo JP É, não quer saber de nada Passou de graça ali a caixão Vem Freitas no saque Sacando lá em cima do BG MV levantou BG Veio no Shark Attack Pra tentar diminuir a diferença ali Fazendo o nono ponto 9 a 15 E o BG e MV Eles estão uniformizados Ali é isso mesmo? Que camiseta é essa? Gostei dessas Camisetas Conhece? O que que tá escrito, Lucas? Heidi Heidi? Heidi Opa, tudo volta Tudo volta A bola invadiu a quadra Embora no saque Sacou em cima do Freitas Lucas levantou Freitas no Shark Attack Pra fazer o décimo sexto ponto Confira comigo no replay JP aprendeu já Esquece, ó Perfeito 16 a 9 É Passou de graça Borges levantou Pro MV Pra fora Pra chegar ao match point Lucas Assis E Felipe Freitas 17 a 9 Boa vantagem aí Só pra massacrar E direto pra final Saque no BG MV levantou BG No Shark Defendendo o primeiro match point Dá pra buscar? Ih, nunca foi rei Não dá Não dá Não dá Não dá Já era Teremos Teremos aí a disputa de terceiro e quarto Né, pelo que eu estou vendo Agora vai ter que O que eu estou vendo? Vamos lá Teremos que ir Já dá até papo Obrigado. 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 Vamos lá, disputa de terceiro e quarto. Aqui na Rearplay, resenha do Lelo. Borges e MV contra Caixa d'Água. E Léo Cardoso. Não sei. Uma pergunta. Vamos descobrir com os nossos repórteres. Vem Léo Cardoso, Caixa d'Água no pingo de mês. De meio. Boa bola do João. Benete. Pingando de meio. Fazendo o primeiro ponto. 1-3. Saque no MV. Borges levantou. MV veio, atacou. Boa defesa do Léo Cardoso, mas foi pra fora. 4-1 é o jogo. Evaporou. Vou jogar hoje. Saque em cima do Caixa. Ele veio. Boa bola do Caixa d'Água na Paraguaia. Fazendo um 2-5 ao jogo. Boa bola do Caixa. 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 Meia a dois é o jogo Ui, olha só, o porco já está sendo cortado O porco já está sendo cortado Saca em cima do caixa Ele veio na diagonal Estava ali o MV No Shark Ataque, a bola não ficou muito boa levantada Quarto ponto Não, 3, 6 na verdade Agora 7 7, 3 Olha o Lucas Assis aí na imagem Mandando coraçãozinho Ele que já está em clima de final de ano E meteu nevou Saque no MG Opa O MV não consegue consertar Virada de lado 5 a 7 E eu só estou vendo o porco sendo cortado ali Que coisa linda Aquela torrezinha Aquela fururuca ali só fatiando Aqui na replay é diferente Na resenha os caras gostam demais Olha esse bloqueio ali O caixa d'água pediu Sei lá o que Uma invasão que não existiu Mas o Borges não quis nem saber O Spider subiu lá em cima Travou tudo Subiu as paredes aracnídeas Tem hora que ele viu que caiu do lado dele Ele já Chamou a lesão Já Ah Ah Socorro Veio Que defesa fez o Borges Vem Caixa d'água no contra-ataque MV defendeu meio fundo Boa levantada MV veio no Shark Defendeu o Leo Cardoso Quebrou na levantada Vai ter que passar de graça Jornada nas estrelas MV vem pra atacar Fica na rede o Shark Attack Fazendo o sexto ponto 6x8 Uma curiosidade Leo Cardoso e MV Era o dupla né Então estão jogando ali rivais Hoje rivais A lei do eixo MV levantou Pou Borges Detacou Meio fundo Bola boa Bola boa Sinaliza ali o nosso árbitro Ronald Vem Borges no saque Sacou Em cima do Caixa Ele veio pra atacar Boa bola do Caixa d'água Fazendo o sétimo ponto 7x9 Tá bom Saque no BG MV levantou Pinga pra trás Boa defesa do MV Ele vem no contra-golpe MV Na agressão Em cima do Leo Cardoso Olha só Confira comigo no replay Excelente defesa BG no ombrinho Perfeito E toma ali Dá até pra salvar esse lance Porradaço do MV Ali pra cima do Leo Cardoso A medalha ele já tem Medalha garantida 11x7 Vem o MV no saque Vem o MV no saque Sacou no Leo Caixa d'água quebra na levantada MV defendeu de Canela Aí ele foi sacado Aí ele foi cruel Põe o replay na tela aí Olha a defesa do MV Olha a defesa do MV Defesa Defesinha Giradia Vai Aí tem que chamar o camburão Força o saque ali MV Bom saque Mais um ponto Agora Desce um segundo 12x7 Veio o Caixa d'água Tacou em cima do Borges Ele vem no contra-golpe Aí ficou fácil Aí ficou fácil demais pro Borges Hein, Lucão? Ah, eles estão brincando muito Eu tô ficando nervoso Pelo Leo e pelo Caixa Meu amigo Não tem o que fazer também, né, velho? Onde os caras tá atacando Tá lá ou o MV ou o Borges Pra defender E na hora do contra-golpe Os caras tá macetando Aí os caras Vai lá e saca pra fora Parabéns, MV Saque Cima do MV Ele vem no Shark Attack Pra baixo Defendeu o Carl Cardoso Ele veio Tenta diagonal A bola não passa 15º ponto Saque em cima do Caixa Veio no Shark A bola passou de graça Borges no pingo de meio Os dois foram na bola Caixa d'água levantou pro Leo Cardoso O MV de chaleira Defendeu de segunda Acelerou de chá pro Borges Mas tava esperto o Leo Cardoso Ele veio no pingo de meio Pra virar o lado da quadra Em 9 a 15 Saque no MV Borges levantou o MV Na paulada de segunda Passa de graças ao Leo Cardoso Vem o Borges pra atacar Na diagonal maior Bola pra fora Um pouquinho Fira comigo aí no replay Vem o MV no saque Saque no Caixa Leo Cardoso levantou Caixa d'água Lá no alto Não encosta na rede Quanto tá o jogo 10 a 16 Passou de graça Vem Leo No contra-golpe Bola fora Pra chegar ao match point MV e Borges Saque em cima do Léo Ele veio Léo Cardoso de ombro Defendeu ali De coxa o MV Passou de graça Na levantada Léo Cardoso Caixa d'água Meio fundo Defendeu o MV Borges levantou MV Pinga Pra trás Estava lá Borges Léo Veio na diagonal Pra acabar o jogo Bola fora Garantem o terceiro lugar MV E Borges Parece que quem fez o terceiro lugar Foi o Léo e o Caixa d'água Mas não foi Não foi E aí Vamos lá Grande final agora De um lado Zanol e Neto do outro Lucas Assis e Felipe Freitas O jogo acaba de começar Vem Freitas, pinga pra trás Estava lá embaixo Neto Zanol levantou Neto de pingo de ombro de primeira Mas Zanay estava esperto, quebra na primeira Neto conserta Zanol, pinga, chega ali Lucas Assis Ele vem pra atacar na paralela Pra acabar com a brincadeira Inaugurar o marcador 1 a 0 Borges Lá no fundo Defendeu o Neto Zanol Zanol de... Meu amigo, o que o Zanol fez aí? Que ataque é esse, Lucão? Sabe muito, né? Caprichado ali O Neto defendeu a bola ali Ficou desengonçado O Zanol já acelerou de segunda Numa diagonal perfeita, meu amigo Bela bola pra fazer tudo igual 1 a 1, Ju E o Freita devolveu na mesma moeda Vem Lucas no saque Bom saque do Lucas No limite, na linha Olha quem chega aí E aí, jogador E aí, Netão? Saque no Neto Zanol levantou Neto veio no pingo de meio Estava esperto o Lucas Assis Freitas Pingou de... Rapaz, operou milagre ali Freitas e Lucas Assis, hein, Lucão? Tá bonito o jogo, né? Tá bacana o que o Freitas fez Deu a impulsão Colocando o Lucas na bola ali Só soltou a bola Tá legal O jogo tá meio freestyle Meio zoeira Meio clima amistoso Então eles tão jogando soltos, né? Soltinhos Olha lá Toma uma porrada Mas Freitas e Lucas Pelo amor de Deus, hein? Os caras tão voando 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 Essa dupla aí Que já conquistou muitos títulos Foram campeões Eles ganharam o LSK Cup Uma vez, né? Em cima do Paraná Não foi? Foi, foi Ganharam, pô Dupla Dupla Casca Grossa Acho que eles são Um dos maiores campeões Do LSK Mas eles não tão jogando Juntos Frequentemente, né? Acho que até que estão, né? Tipo, é que eles tão pegando Vários campeonatos diferentes também Eu não tô conseguindo Eles tão pegando Vários campeonatos diferentes A bola espirrada Dois, seis é o jogo O que será que é aquele ali, hein? Já passa pra ali, ó Já põe pra jogo Freitas Freitas Levantou Lucas Assis Pinga pra trás Embaixo tava Zanol Ele vem no contra-golpe Zanol Lucas Defendeu a bola Freitas levantou Lucas Mandou de graça lá no fundo Em cima do Neto Que levantada de ombro foi Essa, Zanol Freitas Vem Levantou pro Lucas Lá no alto Fazer o sétimo ponto Sete a dois O Zanol foi levantar ali de Ombro esquerdo, acho Ou direito Parecia eu levantando Igualzinho O entrosamento do Lucas E do Freitas é nítido, né? O Zanol e Neto jogam muito Mas ainda tá sobressaindo O entrosamento da dupla Saque forte em cima do Lucas Assis Freitas Levantou Passou de segunda Neto de ombrinho Pro Zanol Na qualidade Inteligência Excepcional Ali do Zanol Foi lá no alto E pingou pra trás Toma ali Nada pode fazer Lucas Assis e Freitas 4x7 é o jogo Lucas Pinga Tava lá embaixo o Neto Ele que vem agora Pra atacar Lá no fundo Defendeu o Lucas Assis Ele vem no contra-golpe Lucas Assis Pra virar o lado da quadra Em 8x4 Saque em cima Do Neto Tem Toma diagonal ali A bola não passa Mais um ponto Agora 9x4 Saque em cima do Neto Quebra a recepção Será Lucão Será que largou E quer comer um torresminho E tomar uma cervejinha Eu quero Vem Lucas Assis no saque Saque em cima do Neto Zanol levantou Neto Veio no meio Fundo Pra voltar a pontuar Fazendo o quinto ponto 5x10 é o jogo Meu amigo Que charque ataque Agora no Felipe Freitas Lucas Olha só Lucas levantou Ele foi lá no alto Calcanhar 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 Freitas Com certeza Com certeza o chá que o mais potente Que existe É o de Calcanhar Amarretado 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 do Thor E o Pausa Pausa Saque em cima do Neto Zanol Zanol Zanite Na malandragem Olha só Enganou Nosso cameraman Num belo ponto 6x11 Estão tentando ali Encostar no placar Saque no Freitas Lucas levantou Veio no char Que ataque a bola Não passa né O que aconteceu aí Travou Subiu as muralhas De Jericó Travou tudo ali Mais um ponto 6x10 é o jogo Na verdade 7x11 Saque no Lucas Freitas levantou Lucas Assis Lá no fundo Defendeu ali o Neto Zanite Levantou de coxa Neto Pra fazer Mais um Oitavo ponto Cai 3 a diferença É isso hein Lucão Que isso hein Fala que o Neto é doido Mas dá dinheiro Pra ele E uma bola Na uva Pra ver se ele não mata Saque em cima do Lucas Freitas levantou Lucas na paralela Pra fora Pra fora Fora Olha Pra mim foi fora Mas eu tô bem longe Da Tudo volta Tudo volta Tudo volta Tudo volta Tudo volta Tudo volta Bola duvidosa Um falou que foi fora Outro falou que foi dentro Jogo festivo Com fraternização Volta a bola Não tem nem briga Quero ver Quem vai voltar a bola Hoje à noite Lá na nossa reserva Eu achei ótimo Adorei minha dupla Eu e o Hernani Dupla boa Tudo bem que o Galo Cego Nossa senhora Bota aí Vamos ver no replay Olha de ombro Meu amigo do céu 9 e 11 Cai pra 2 Então Tudo bem que o Galo Cego Ali não tá Jogando muito Assim Então Galo Cego Não tá jogando muito Frequentemente Mas eu e o Hernani Quando a gente joga junto Normalmente dá bom E aí caímos num grupo bom Com a dupla Que eu tenho pra mim Como uma das favoritas Que é o Weasley E aí o Guizanin Esse é o meu pensamento E o jogo aqui é 10-12 Aí é Naga E MV Nossa E essa diagonal do Lucas ali Diagonia Fazendo o décimo terceiro ponto Neto no meio fundo Lá no alto Fazendo o décimo primeiro ponto 11 A 13 Veio Neto Boa bola do Neto Saque no Freitas Lucas levantou Freitas pra baixo A bola tá valendo Passou pro outro lado Quebra ali pro Lucas Assis Vai ter que mandar de graça Os dois na bola Neto levantou Lá no alto Ah Se perdeu no meio do caminho Ali o Zanon 14 a 12 Lucas Lucas Saque curta em cima do Neto Ele vem Neto pra baixo Lucas defendeu E a bola volta de primeira Neto fez um excelente ataque hein Lucão Pensa no momento ruim Na vida do homem Essa bola pegou Bateu de volta ali Excelente ataque do Neto Mas voltou de primeira Machuca mesmo Machuca Saque do Neto Zanon levantou Neto de ombro Lá no fundo Arrancando um dedo Do meio Do Freitas ali Porque o Neto Foi sacana De ombrinho Olha só 13 e 15 Temos um jogo Zanon no saque Sacou no Lucas Freitas levantou Lucas vai ter que mandar de graça No pé do Neto É ele que vem Pra atacar Na diagonal Tava lá Lucas Freitas levantou Meu amigo do céu O conhecido Rolê do Lucas My friend of sky My friend of sky Foi lá no alto E aplicou o voleio dele Embaçadíssimo Segundo ele É o ataque Que ninguém pega dele É o melhor ataque Pra mim é só ele Que tem esse ataque Saque em cima do Neto Zanon levantou Neto veio Defendeu Freitas Lucas Assis Freitas Pinga pra trás Neto chegou Deu tchau pra ninguém Fingiu que atacar Levantou Pingou de meio Tava lá O Freitas Vai atacar De ombrinho Tava ali embaixo O Zanon Tem ele pra atacar Zanon no pingo de meio Chegou Lucas Assis Ele veio pra atacar Na paralela Deu tchau pra mim Dessa vez foi pra mim Só que passou de graça Ali o Zanon Levantou Freitas Lucas No fundo O que que ele foi fazer Ali Lucas Meteu o verdadeiro louco Zanon Que isso Zanon Faz isso comigo não Pra chegar o match point Parece que o sol tá quente Os garotos estão Esbaforidos 17 a 13 Pode acabar Agora e garantir O campeonato Freitas E Lucas Assis Saque Cima do Neto Ele vem pra atacar Neto De ombrinho De novo Tá com essa na manga O juiz também não apita nada Jogo festivo pode Mas foi limpo Foi limpo De ombro Bela bola Ixi Zanon Vai bater falta Jornada Nas estrelas Pra fora Caralho Gostei desse saque Gostei desse saque Garantem a vitória E o título Freitas E Lucas Assis Aqui na resenha do Lelo Final de ano Na Arena Replay Sports Para você que está assistindo Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Tamo junto